E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando a obra Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje vamos começar um capítulo novo, que é o capítulo 4, que tem como título Em Favor de Você Mesmo. E a gente vai gostar muito, porque na verdade, meus amigos, já percebemos que muitas vezes nós fazemos um desfavor a nós mesmos. Quantas vezes que a gente não se respeita verdadeiramente. Eu posso até falar assim, ah, mas eu me respeito muito. Mas eu me respeito muito em que aspecto? O que eu respeito em mim? Será que eu me vejo como filho de Deus? Será que eu me vejo como espírito imortal? E isso é a mola para o meu comportamento, para as minhas escolhas? Eu tenho que parar e pensar um pouquinho. Então André Luiz começa a falar, Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. A gente tem que aprender muito essa questão de ceder. E aí, na nossa cultura, a gente tem essa questão, ceder é ser fraco, é não ter opinião, é ficar em cima do muro. A gente ouve isso. Ah, fulano não tem uma, não assume posição. Mas não é isso não, gente. É porque a doutrina espírita vai dando a cada um de nós a noção exata de que somos espíritos imortais. E cada um de nós está no nível de entendimento, no nível evolutivo. E cada um só vai estar o que tem. Só vai ser o que é, assim como nós mesmos. Então, quando eu começo a ver em mim, e aí o estudo da escala espírita, ele é fundamental, é fundamental mesmo, para eu começar a me colocar e eu não viver a ilusão daquilo que os outros dizem que eu sou. Porque o outro, não é que ele seja mentiroso, não, mas ele vai ter uma visão facetada da minha realidade. Os espíritos, né, assim, é dentro da escala, e é muito interessante, a gente tem o item 100, é que fala bem sobre isso, é sobre separações preliminares. Depois ele vai dizendo mais. É de O Livro dos Espíritos, na parte segunda, escala espírita, item 100. Então, ele fala assim, não é nada absoluto, mas é só para a gente ter uma ideia de como é organizada a nossa evolução moral. E aí ele vem, no último parágrafo, último não, penúltimo parágrafo, dizendo assim, Geralmente, os espíritos admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Os da segunda, caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os puros espíritos, os que atingiram um grau supremo da perfeição. E aí, a gente já sabe assim, bem, espírito puro, eu não sou, né, que eu tenho muita coisa para aprender. Agora mesmo, nesse período de pandemia, de isolamento, eu acho que todos nós víamos na pele o que não sabíamos. Porque se a gente era um as em tecnologia, eu lembro até da companheira da Dada que brinca, né, a gente, às vezes, vai ser um, vai ser as na cozinha, uma as na cozinha. A gente brinca, né? Na cozinha, eu não dou conta e fiquei apavorada porque eu não cozinhava, estou falando algumas pessoas, né? Ah, mas eu, dentro do trabalho doméstico, é uma beleza, eu dou conta de tudo, eu me desembaraço muito bem e, em função disso, eu posso fazer um trabalho extraordinário na casa espírita sem deixar nada, nenhuma pendência. Mas aí, agora, eu não vou mais na casa espírita, eu tenho que fazer a produção através da tecnologia. Ih, isso eu não sei. E agora eu vou ter que aprender. E assim, ah, eu não sei lidar com doente. Eu não tenho paciência, eu não sei ensinar criança. Muitas vezes eu sou um PHD em alguma coisa, mas eu não tenho a prática. E aí, de repente, eu tenho a minha criança que está alfabetizando. E eu falo na alfabetização porque é um trabalho especificíssimo, muito específico mesmo. E aí, a criatura não sabe. Então, gente, eu creio que um grande aprendizado que a gente pode ter nesse período de isolamento social é a nossa incompletude. A gente não sabe tudo mesmo. Falta muita coisa. Então, eu já vou pensando assim, bom espírito, aliás, puro espírito eu não sou. Porque o bom espírito é o conhecimento, tem a moralidade, tem essa perfeição que eu não tenho. Mas muitos de nós espíritas nos achamos bons espíritos. Vamos ver se somos mesmo? E aí, no item 101, desculpe, errei. No item 102, Kardec vem dizendo sobre os bons espíritos. Vamos dar uma paradinha para a gente aprender. Bem, bons espíritos é que a minha memória não é numérica não, meus queridos. É o 107, segunda ordem bons espíritos. Olha só, olha as características gerais e vamos ver se a gente consegue se enquadrar nessas características. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. E aí vamos ver se quando as necessidades materiais se avolumam, eu como espírito me mantenho equilibrado. Porque predominância é isso. É assim, não, não faz mal não, estou com fome, mas não faz mal não que agora eu tenho que ajudar alguém. E aí a fome até passa. Eu sei que tem gente que faz isso. E nesse período em que a área de saúde ficou muito visível para todos nós, nós vimos criaturas que deixaram as famílias. E até muitas vezes deixavam de dormir e tudo isso para servir o outro, né? Mas assim, no bom espírito não é de vez em quando, é sempre. Então sempre a, vamos dizer assim, a atitude, a ação, a perspectiva moral irá prevalecer acima de quaisquer questões materiais. E continua Kardec falando. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme sua categoria, os traços da existência corporal. Quer na forma de linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos imperfeitos. Desculpe, seriam espíritos perfeitos, tá? E aí ele coloca, compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Esta compreensão de Deus, para mim, sem contar a predominância do Espírito sobre a matéria, é o grande nó. Porque essa compreensão, essa definição, para mim ainda é algo que a gente vai buscando. É como se fosse uma corcha de retalho. A gente vai no livro dos espíritos nessa questão de Deus. A gente procura o grande enigma e a gente vai vendo, a gente vê Delane. A gente vai lendo esses pensadores para formar uma ideia. Mas eu tenho certeza, eu pessoalmente, tá gente? Que a ideia que eu formo está muito longe de ser a ideia que um bom espírito forma. Então, eu já estou vendo que bom espírito está um pouco difícil. Sei também, sei também, como ele fala aqui, ó. Os que estão encarnados, os bons espíritos, são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme e fazem o bem pelo bem. Aí, começa a complicar um pouquinho. Quando eu vejo determinadas notícias através da mídia. Gente, falo com toda honestidade. Eu aprendi, é uma técnica, a colocar Jesus entre eu e a criatura. E muitas vezes entre eu e a televisão mesmo. Para eu conseguir lembrar de fazer uma prece e até ter piedade. Porque muitas vezes a indignação chega ali. Se eu fosse um bom espírito, eu não agiria assim. Então, quando eu começo a me entender o tanto, eu começo a olhar o outro também. E aí, eu vou falar assim, ah, meu Deus, mas fulano é assim. É o jeito mesmo, é o que ele consegue ser, é o que ele consegue fazer. É como ele consegue se organizar. É como ele consegue ver o mundo. A visão de mundo que ele tem é esta. E aí, a gente vai trabalhando isto em relação ao outro. Por quê? Porque eu vou precisar também que muita gente interceda em meu favor. Os amigos mesmo, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. A gente tem, e tivemos, curso de locução que o nosso Redman fez para o grupo. Ele é muito bom e tudo, mas eu não pude fazer nesse curso. E a gente tem, assim, locutores fantásticos, pessoas que trabalham muito bem com a voz. Mas, particularmente, meus amigos, eu tenho a boa vontade. Eu não tenho a formação acadêmica para a locução. Mas temos a tarefa a fazer. Nesse período, sempre fazemos com Berenice, mas nesse período, em função do crescimento da tarefa no abrigo e da falta até de mão de obra, ela está muito ocupada e a gente está tendo que fazer sozinhos fisicamente esse trabalho. E aí, das duas, uma. Ou a gente não faz, para, ou a gente faz como pode. E a gente conta com o quê? Com a imensa compreensão dos queridos ouvintes, dos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sabendo, assim, ela não é uma locutora. Ela tem erros de pronúncia. Ela não faz perfeitamente. Mas tem uma mensagem que passa. Tem uma boa vontade. Então, se tanta gente tem boa vontade para com as minhas dificuldades, por que é que eu não posso desenvolver uma boa vontade para com a dificuldade do meu irmão, do outro? E aí, ele continua a dizer, ajude sem exigência para que os outros o auxiliem sem reclamações. Porque, muitas vezes, a gente ajuda, mas a gente quer uma troca. Eu estou te ajudando dessa vez. Da vez que eu precisar, olha só, você vai me ajudar também. Olha a exigência. E outras vezes, então, a ajuda, ela vem com tanto protocolo. Olha, eu ajudo você ser. E aí, eu uso essa conjunção condicional. E coloco uma série de situações que, muitas vezes, vão até complicar a vida daquele que vai ser auxiliado. Auxiliado, porque é um peso, é uma sobrecarga que eu coloco para alguém que já está necessitando do auxílio. E aí, como a vida nos responde, de acordo com aquilo que a gente manda, é a lei do magnetismo? É a lei da atração? Então, mais tarde, eu não vou ficar preocupado se o outro, quando vier me ajudar, começa a reclamar. Porque, na verdade, a exigência é algo que, se não for cumprido, vai me levar ao queixume. E é essa vibração de queixume que vai me atrair quem? Pessoas, e quando eu falo pessoas, né? Seres encarnados e desencarnados, afeiçoados ao hábito da queixa. E nós podemos parar e pensar assim, do que é que eu estou me queixando? Do que é que eu tenho me queixado na minha vida? Quais são as minhas exigências ao prestar um auxílio? Eu já estou treinando prestar um auxílio desinteressadamente? São questões que eu tenho que fazer para mim mesma e tenho que me alegrar quando eu posso responder com sim. Quando eu percebo que eu já estou trabalhando a boa vontade na minha vida, no meu caminho. E ele continua a nos falar. Em favor de você mesmo. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente como você. Porque muitas vezes nós achamos que só existe aquela maneira. Sabe aquelas pessoas que acham que só existe aquele médico? Fulano está doente. Ah, você tem que ir no doutor fulano que é ele que vai dar conta da sua doença. E muitas vezes, meus amigos, a criatura não gosta daquele médico, ou não gosta daquele local, ou não gosta até do gênero. Nós conversávamos com uma pessoa que ela sempre aconselhou determinado homeopata. E uma pessoa, do nossa relação, doente, e a pessoa diz, não, tem que ir ao doutor fulano porque lá vai dar jeito. Mas aí, conversando com outra pessoa, também ligada a essa pessoa amiga, a pessoa fala assim, olha, fulano não gosta de homeopatia. Aí a gente diz, como não gosta? Como não gosta? Não gosta. Não tem muita coisa que nós não gostamos? Então, é respeitar, gente. É respeitar. São vários modos de pensar porque nós somos individualidade. Eu posso não aceitar aquela linha de pensamento. Isso aí é algo comum. Eu não aceito a linha de pensamento. Eu não aceito ao ponto de vista. Mas daí, a de respeitar o livre-arbítrio do outro, de respeitar o companheiro, é diferente porque livre-arbítrio é algo dado por Deus. e quando, e aí vem a noção da doutrina espírita que é fantástica, todos nós chegaremos à perfeição. O tempo é o tempo de cada um, mas todos nós chegaremos. Então, eu não preciso ficar ansioso e mudar o ponto de vista do outro, a maneira de pensar agora, porque o outro também, tanto quanto eu, vai chegar. E muitas vezes, ele vai ter essa conquista até bem mais rápida. Por quê? Porque eu estou focado na vida do outro. E muitas vezes, ele está focado na sua própria vida. Então, a gente muitas vezes fica muito ansioso. Ah, porque está errado. Porque fez assim e assado. Vamos ter paciência porque Deus tem paciência com cada um de nós. Ainda digo mais paciência e cuidado. A gente percebe os bons espíritos com essa paciência e cuidado com cada um de nós. E quem pode falar que tem todas as concepções perfeitas acerca de si mesmo, acerca do mundo, acerca da vida? Quem de nós poderá falar isso? Então, a gente tem assim muito cuidado acerca de querer mudar o outro a toque de caixa, conforme se diz vulgarmente. vamos ter cuidado, vamos ter respeito ao funcionamento do outro. E ele continua dizendo para a gente, guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais do que as palavras. Porque é isso, quando falamos e quando nos expressamos e a gente sabe que a linguagem não é só a linguagem verbal, existe a linguagem não verbal, agora mesmo com máscara. Como é que a gente ri com os olhos? Como é que a gente até critica o outro com o olhar? Muitas vezes os nossos pés começam a bater a perna também. Aí não precisa ninguém ser um grande médium para falar que eu estou impaciente. A gente esfrega as mãos. Muitas vezes os gestos são gestos agressivos. Então a gente tem que ter cuidado com isso porque isso é uma linguagem. E muitas vezes eu com a boca estou falando alguma coisa, mas o meu corpo está falando de uma outra forma. Havia um livro, com certeza ainda existe, mas eu li na minha na época de estudante, O Corpo Fala. E ele falava exatamente nisso. vocês já viram quando a criatura fala, sabe com o que ele está falando? A pessoa estufa o peito e ele até falava aqui que essa área é a área do leão, é a área do poder. Quando a criatura está com a autoestima baixa, tudo isso, ela acaba se curvando. Então, o corpo fala muito e a gente tem que usar esse instrumento para o bem. a gente quer que a nossa comunicação leve à verdade, leve ao amor, leve à beleza. A gente é representante de Jesus. Então, vamos trabalhar, eu sei que é difícil, meus amigos, vamos trabalhar esse processo de educação das nossas expressões. E aí, ele fala aqui, refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Nós, nesse período, estamos observando que tem muita gente precisando e querendo ser ouvido. Então, vamos começar a ter esse cuidado, vamos começar a ter esse cuidado de ouvir o outro. Porque às vezes a gente fica tão ansioso em falar da gente mesmo que a gente acaba ocupando o tempo todo que o outro tinha disponível e o outro muitas vezes queria falar alguma coisa com a gente e a gente não dá oportunidade. Então, colaborar fraternalmente nas alegrias do próximo. Isto é fundamental. Vamos começar, gente, a ter esse cuidado, esse cuidado com a alegria do outro. É importante isto. Porque muitas vezes chorar com os que choram é uma frase, uma lição de Emmanuel que fala isso. Chorar com os que choram é fácil, mas se alegrar, né? Com os que se alegram muitas vezes é difícil porque há uma coisinha chamada inveja. inveja. E aí eu começo a avaliar se o outro merece aquele momento de alegria, se o outro merece aquele presente, se o outro merece isso, aquilo, aquilo outro, aquele comentário elogioso. E aí, quando eu começo a avaliar essa questão, no fundo, eu estou invejando a posição do outro. então, se eu posso colaborar para que o outro seja, fique, se torne alegre, vamos colaborar. Às vezes é tão pouquinho. Às vezes é uma fala, nós lembramos de uma companheira querida nossa lá do Leondenia, Nelly, e ela fez aniversário. E sabe o que que ela queria? Ela queria uma prece. E aí, o que que se fez? Através desses recursos que a gente tem através da plataforma do Nietzsche, abriu-se uma sala e vieram os amigos, vamos dizer assim, vieram, né? Os amigos conectados. E ali foi falado, foi falado o evangelho, foi feita uma prece. Olha, gente, a alegria dela foi algo que está marcado no nosso coração. A própria família olhando, porque às vezes o familiar não sabe o quanto o seu ente querido é querido realmente. E aí, as filhas, netas, sabe, olhavam assim, vendo as homenagens, as alegrias, os desejos, os votos de um tempo feliz, a gratidão que se tem pela companheira. Então, olha só, não custou nada. É o colaborar fraternalmente nas alegrias nas alegrias do próximo. Com certeza, ela ficou imensamente feliz e todos nós que participamos, recebemos as bênçãos de estarmos naquele conteúdo vibratório de fraternidade, de amor, de gratidão e de alegria. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.